Eu vi que, assim, em geral, as atualizações, elas duram em torno de 36 meses. Eu comprei um Android agora, sei lá, 10, posso ir para uma ou duas versões à frente e os patches vão até 36 meses. Os programas de atualização, eles fornecem patches adicionais que vão além do que a Google fornece normalmente para os fabricantes. Então, o fabricante, ele assume essa questão, tem um desenvolvimento interno e consegue garantir que o equipamento permaneça seguro, mesmo quando a Google, no caso do Android, já parou de atualizar aquela versão. É isso que acontece? É isso, exatamente isso. E imagina você, esse é um dos receios, talvez, também dos empresários, dos responsáveis pelas áreas da empresa, que tem como missão levar o uso da tecnologia para facilitar o dia a dia. Então, o coletor é isso. Ninguém acorda disposto a falar, cara, hoje eu acordei, tive uma noite de sono maravilhosa, acordei disposto a comprar meu coletor. Vamos lá, vamos gastar dinheiro. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Então, cara, tem que ter uma correlação de desempenho com segurança, com produtividade. De alguma forma, tem que levar a redução de custo, tem que levar a aumento de produtividade, que gera mais dinheiro, mais lucro para a empresa. Então, quando a gente fala do uso de um coletor desse, a gente está falando de um investimento, muitas vezes, alto. A gente fala para determinadas operações, alguns coletores podem custar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Qual que é o receio de um empresário? Cara, eu vou comprar esse coletor, vou investir uma baita grana. Daqui a três anos, não tem mais atualização do sistema operacional, perdi meu investimento. E aí, o que os fabricantes fizeram? Não, tem essa negociação. E não necessariamente para o ambiente empresarial, você precisa ficar atualizando o Android com a mesma constância que você atualiza o consumo. Não tem essa necessidade, a não ser que você tenha um aplicativo que fala, não, cara, você tem que emprestar a versão. Se não tiver isso, cara, não tem problema você manter uma versão anterior. E por isso que os fabricantes, eles tomaram a frente disso e desenvolvem hoje uma espécie de segurança, para quê? Porque a questão da versão, se não é um problema para a sua operação, para a sua forma de uso e o jeito que você faz o negócio dentro da empresa, o único problema iminente é a segurança. Então, cara, está aqui os pés de segurança, vou te atualizando. E eles fazem isso com uma certa constância, um certo tempo. Normalmente, é isso e para alguns casos até um pouco mais. Alguns equipamentos mais robustos, que são mais caros para operações específicas, se estende até um pouco mais. Mas tem equipamentos que, às vezes, eles dão garantia de até 10 anos de uso. Então, tem esse lado positivo do lado do fabricante, que assegura a preservação do seu investimento. Então, isso é bacana. Não é só a questão da venda por si só. Então, é essa segurança, essa atualização, que é o que te respalda. E dá para saber que, assim, nem todo fabricante tem esse recurso. Nem todo fabricante tem essa preocupação com fornecer pads de segurança para os seus usuários finais, mesmo depois que a Google, que é a desenvolvedora do software, já parou de fazer aquela atualização. Então, existem fabricantes específicos que fazem esse tipo de trabalho. É dessa forma. É assim, é exatamente assim. Nem todo mundo faz. Aí, um outro ponto que eu acabei esquecendo de mencionar, sobre a pergunta anterior, talvez pode ter essa... Quem está assistindo o vídeo, nos ouvindo, pode ter essa pergunta. Poxa, mas por que, então, eles não atualizam os pads de segurança para todas as versões? Infelizmente, ou felizmente, a tecnologia é assim. Hoje a gente compra uma coisa, amanhã... Hoje é nova, amanhã já não é mais tão nova. Sim, sim. Então, não tem como você manter a mesma estrutura de atualizações que você tinha, por exemplo, para a Microsoft, porque era o mesmo sistema e, tipo, ficava muitos e muitos anos, às vezes, assim, para frente. O Android, embora o enterprise não atualiza com a mesma frequência, ele também atualiza. Então, você imagina o cara manter uma frequência de atualização para todas as versões de Android compatível. Então, não dá. Então, por isso que eles categorizam e colocam, de fato, o tempo adicional, que é o tempo recomendável pelo MTBI, lá do equipamento e tudo mais, porque você, exemplo, já troca. Por questões fiscais, por questões de uso e por questões de produtividade. Sim. Porque se a empresa não tem essa mentalidade de vender produtividade, vender só equipamento, não é uma empresa séria. Então, existe essa preocupação, sim, da entrega, do equipamento, do sistema e tudo mais, né? E até porque acaba custando mais dinheiro e tempo para as empresas ficar retroagindo e usando tecnologias antigas, porque os atacantes, ou seja, os hackers, eles estão sempre usando as melhores tecnologias. Então, se você não evoluir na mesma velocidade, você acaba ficando à mercê dessas invasões aí que acontecem todos os dias, né? Exatamente. E, respondendo a sua outra pergunta, nem todos os fabricantes trabalham com essa mesma coerência, com essa mesma seriedade, até porque, muitas vezes, é aquela famosa frase, né? Do barato sair caro. Então, poxa, se eu tenho esse encomer que custa duas, três vezes mais, o que eu vou comprar aí se eu posso comprar um da China? Aí é que está a grande diferença. O respaldo, a continuidade do trabalho, a seriedade, a entrega que ocorre, é da mesma forma que ocorre com o fabricante de renova no mercado? Não é. Então, muitas vezes, é importante colocar na balança. Que tipo de entrega você quer? Você quer uma entrega que te atenda, que te cubra os buracos, você quer uma coisa que te entende, te respalda, te ajuda, te acompanha, te dá um suporte. Aquilo que você vai comprar não vai ter problema. Para a minha empresa, eu procuro comprar aquilo que é melhor. Não adianta a gente ir lá e comprar qualquer coisa. Porque o que vai ser melhor? É isso aqui, cara, é mais caro, né? Mas, traz esse resultado, esse é o valor agregado. E aí que a gente vai. Então, vai muito do raciocínio do negócio. Sim, sim. Talvez por falta de conhecimento, né? Se você quer comprar e não ter dor de cabeça, tem essa preocupação antes. Agora, se você quer comprar e deixar ver o que acontece, pagar para ver, literalmente pagar para ver, então, isso pode gerar alguns problemas.